Programa VIP, oferecimento, Unimed Guiabá, cuidar de você, esse é o plano, Oticans Paris Vision, Shopping Goiabeiras e Pantanal Shopping, e aplicativo Compra e Ganha. Sua empresa merece estar aqui, baixe o aplicativo Compra e Ganha, clique em credenciamento e fale conosco. Olá, estamos começando mais um programa VIP, hoje um convidado especial comigo aqui no estúdio, que é o chefe Tolentino Neto, que tem uma rotisseria que leva o nome de Marido na Cozinha. E agora ele está fazendo aí umas reformulações, tem novidades para contar. Mas antes disso, Tolentino, eu queria falar um pouquinho da história que te trouxe até aqui. Prazer em tê-lo aqui no VIP, hoje muitos homens estão indo para a cozinha, então o nome é bem sugestivo, o Marido na Cozinha, que é o nome da sua rotisseria. Antes de você chegar aqui e se transformar num chefe de cozinha, há quatro anos que ele está como chefe de cozinha, vivendo disso. Você trabalhava com representação comercial, foram 12 anos em Mato Grosso? Isso aí, 12 anos no Mato Grosso, trabalhando como representante comercial. Você veio de Campo Grande? Eu vim de Campo Grande. Lá seus pais tinham ou tem ainda uma fábrica de doces? Tiveram, tiveram. Uma fábrica de doces, depois uma pizzaria, mas a família inteira sempre foi ligada à culinária. Minha mãe tinha seis irmãos, então era uma família de sete irmãos e todos os finais de semana os irmãos se juntavam junto com os agregados e os filhos e era aquela comelância, né? E como é que é pra uma criança crescer dentro de uma fábrica de doces? Assim, no começo... Imagina que você não possa nem ver doces hoje. No começo, a fábrica de doces era uma coisa gostosa, porque eu comia, mas 12 anos dentro de uma fábrica de doces, não tem mais doce gostoso. E devia ter amigo pra caramba, né? Os amigos que adoravam ir em casa, porque eram aqueles tachos grandes, aquelas paneladas de doce caseiro na época, doces de frutas em geral, doces de leite, e quando os amigos chegavam em casa e que eles se deparavam com aquela imagem, com tudo aquilo de doce, eles ficavam assim, babando, com muita vontade de comer. Só que era uma coisa que pra mim já não era tão gostosa assim, entendeu? E a história do blog de receitas? Então, logo que eu vim pra cá, eu vim pra trabalhar como representante comercial, fiquei 12 anos na profissão como representante, e por que que veio a gastronomia ou a culinária na minha vida, nesse meio termo aí, entre Campo Grande, Cuiabá, representação comercial. Como eu já vim de uma família que cozinhava bastante, quando eu cheguei aqui eu tinha que vender uma marca de tênis, que não era uma marca de tênis expressiva. Então, eu chegava com o meu cliente do interior, ofereci o meu produto, vendi o meu produto pra ele, só que pra eu ter sucesso na próxima viagem... Já sei, você ia pra casa dele cozinhar? Ia pra casa dele. Aí eu juntava os vendedores mais antigos... Pegava o cliente pela estômica, pela barriga. Aí juntava a galera, os vendedores, os mais antigos, me apresentavam, falavam que eu tinha vendido, e eu oferecia pra fazer uma janta pra eles, na casa de qualquer um deles. E ok, aí lá naquele momento de descontração, diante da culinária, da panela de comida, que eu falava quem que eu era, o que que eu vim fazer, que produto que eu vendia, e pedia a colaboração deles, que o meu sucesso, pra eu passar ali de novo, e fazer comida pra eles, eu precisava da venda, que eles vendessem o meu produto. Vender tênis. Vender tênis. E foi um negócio que deu muito certo, deu muito certo. Lugar de homem é na cozinha. Sempre. Sempre. Nem que seja lavando louça. Nem que seja lavando louça. E lá em casa principalmente. Eu cozinho na minha empresa, eu cozinho profissionalmente, faço os eventos. Ainda lavo a louça. Ainda lavo a louça com a ajuda da Lava Louça da Brastemp. Da Brastemp. Olha o manchão da Brastemp. Mas e o blog? Então, aí o blog, logo que eu casei, a minha esposa sonhou com o nome do blog. Ela que falou assim, vamos montar um blog, porque eu sou pau rodado, ela é pau rodado, e os nossos familiares estão longe. Ela falou, pô, eu quero montar um blog, vamos montar um blog, porque é uma maneira da gente estar junto com os nossos familiares todos os dias. Porque a gente escreve uma receita, posta uma receita, quem está lá, está conseguindo acompanhar a gente em tempo real. Aí vamos montar um blog, ficamos naquela de vamos montar o blog. Um dia nós acordamos, né, ela falou assim, sonhei com o nome do blog, vai chamar Marido na Cozinha. E ela é muito inteligente. Você já ia para a cozinha nessa época? Já ia para a cozinha. Você já estava na cozinha? Já estava. Quando eu casei, ela cozinhava. Depois que eu comecei a cozinhar, ela pendurou o avental literalmente. Entendeu? Aí ela... Então já estava na cabeça dela o nome, né? Já estava. Marita na Cozinha. Eu acho que foi tudo premeditado. Pois é. Mas e aí o blog fez sucesso? Aí o blog fez sucesso. Sonhou, acordamos um dia assim, ah, sonhei com o nome do blog, vai chamar Marido na Cozinha. Entrou na internet, não tinha nada de Marido na Cozinha. Fussou, fussou, não achou nada. Aí ela já começou a ler e pesquisar como que fazia para registrar o nome, para criar um domínio. Isso ela foi fazendo, pesquisando, estudando e montou o blog. Montou o domínio. O domínio hoje é nosso. A marca hoje é registrada pelo INPI, então a marca hoje é nossa. Eu posso usar essa marca hoje para... Qualquer produto. Qualquer produto. Inclusive, o blog deu tão certo que... Aliás, para cada tipo de produto você tem que fazer um registro necessário. Para cada tipo de produto tem que fazer um registro. Agora nós... Com o nosso novo projeto agora está vindo vários registros aí. Mas por que que eu vi que nós vimos que o blog foi uma possibilidade que deu muito certo? Empresas de renome nacional começou a procurar a gente. Achou a gente através da internet um conteúdo muito bem escrito, um conteúdo muito bem feito. Isso gera engajamento e gera também empresas de renome nacional interessadas em... Patrocinar. Em patrocinar um blog de gastronomia. E deu dinheiro isso? Deu dinheiro isso. Deu lucro? Deu lucro. Foi muito bom. Aí você largou a representação? Aí eu larguei a representação. Contratei uma coach, fiz um processo de transição de carreira que durou um ano com a Sônia Regina Guimarães. Um beijo para ela que foi uma pessoa que me ajudou muito nesse sentido. Esse processo do coach demorou um ano e nesse um ano eu fui... Nós viemos trabalhando junto com a representação comercial e o coach junto para saber o que eu ia fazer. O que você ia fazer? De cara, eu queria montar um restaurante. Contamos aí um pouco da sua história. Você fez um coach lá atrás e decidiu que iria entrar para o mundo da gastronomia. Eu sei que você trabalhou... Você está há quatro anos no mercado, né? Quatro anos no mercado. Eu sei que você trabalhou um ano aí de restaurante em restaurante para pegar experiência. Isso aí. Pai rico, pai pobre. Então eu li esse livro. Eu também li esse livro. Muito bom. Muito bom, indico. Então logo que eu saí da representação comercial eu tinha um carro, vendi esse carro e eu precisava ter experiência profissional para eu poder atuar no ramo. Porque é diferente você cozinhar em casa e cozinhar para 300, para 400, para 500 pessoas. Eu precisava de experiência de quantidade, de experiência de restaurante que eu não tinha. Aí o que eu fui fazer? Fui fazer estágio de graça. Fui trabalhar de rádio. Isso em 2014, 2015, 2013. Que estava bombando a economia. Que estava bombando a economia. Finalzinho de 2013, começo de 2014 eu fiz isso. Aprendi, trabalhei muito, mas muito mesmo. Aprendi, daí eu vim para o mercado de trabalho, para o mercado da gastronomia já com experiência. Porque se você trabalhar um ano bem trabalhado dentro de restaurante, você aprende. É só querer. Então eu já vim para o mercado de trabalho já com a experiência de pegada de restaurante. Aí que eu comecei a trabalhar com eventos. Tá? 2014, 2015. Estava começando a crise aí. Começando a crise. Então o que aconteceu na crise? As pessoas começaram a fazer festas menores em casa. que já vieram os prédios já com salão gourmet, com espaço, com churrasqueira. Os prédios já vieram com espaço bacana. Preparado. Preparado. Para isso. Para isso. Então começou a surgir o quê? Começou a ter um movimento da pessoa sair das grandes festas, dos bifês para fazer confraternizações e eventos pequenos em casa. 100 pessoas, 120 pessoas, 90 pessoas. Aí vem aquele ditado, na crise é que se cresce. Na crise é que se cresce. Você aproveitou a onda. Aproveitei a onda e foi muito bom. Então assim, eu falo que na época da crise foi quando eu fiz mais eventos em casa. Eu saí do anonimato para a época da crise fazer 20 eventos por mês. E você já tinha montado a rotisseria? Não, não. Tinha só o espaço, eu cozinhava lá na rotisseria, mas não era aberto para o público. Aí eu fiquei dois anos fazendo evento com os clientes me cobrando. Pô, só coma sua comida quando eu vou em um fundo de parque que você participa, ou quando eu vou em algum evento que você está lá cozinhando, eu como a sua comida. E quando é um outro final de semana que eu quero comer, eu não tenho aonde comer a sua comida. E aquilo começou a martelar na minha cabeça. Eu falei, realmente é uma oportunidade de mercado, uma outra oportunidade, que é eu ter um espaço. Eu não queria ter restaurante, mesa, cadeira, não estava preparado para isso. Mas eu sabia fazer comida, então eu poderia atender, vender a minha comida para o cliente, retirar essa comida. Que isso tudo surgiu lá em 2013, quando eu fiz a minha primeira ceia de Natal. Que as pessoas retiravam a ceia e levavam para ceiar em casa. Já vamos falar de ceia de Natal também. Já, já. Já, já. Então aí, nós fomos em 2018, 2017, eu montei a rotisseria. No dia do aniversário de Cuiabá, eu falei, eu vou abrir a minha rotisseria no dia do aniversário de Cuiabá. E abri a rotisseria, fez um ano já. Está indo para o segundo ano. E hoje é um sucesso absoluto, pelo feedback dos clientes que eu tenho. Tanto que de um espaço de 90 metros que você está hoje, você está indo para um espaço de 300 metros. De 300 metros. Vou ficar no mesmo bairro, que é uma região central. Aqui no Araes. Aqui no Araes. É bem localizado e fácil de sair para todos os locais de Cuiabá. Araes é um bairro muito, muito bom. Então, estou saindo de 90 metros, estou indo para 300 metros quadrados. Coloca o endereço aí, fica bem pertinho da Mato Grosso, né? Isso, Manuel Leopoldino, número 256. Virou o Mato Grosso à direita ali. Passou o Presidente Mertes, virou à direita, está no final da rua do lado esquerdo. Aí você está ampliando, 300 metros. Estou ampliando, 300 metros. Lá vai ser a rotisseria junto com a indústria. Estou vindo ano que vem, vou ter o meu produto no varejo. Farofa. Farofa. Só farofa. Senão, de... A indústria. Primeiro estágio, a indústria serão nove farofas e dois tipos de torresa. Tem uma farofa que se chama Levanta Defunto. Levanta Defunto. O que tem nessa farofa? Essa farofa, ela é alho com pimenta. Alho com pimenta. Então, a pimenta levanta, né? Qualquer um. Então, a farofa de alho com pimenta. Então, é um produto bacana, 100% artesanal, que você vai poder comprar nos melhores mercados da cidade, inclusive, 24 horas. Então, eu tenho um feedback muito bom desse produto. A sua arrodiceiria hoje, ela tem um cardápio específico? O meu cardápio é 60% fixo e eu tenho pratos todo final de semana, que é novidade. Sempre faço paeja, faço um bacalhau com natas, faço um bobó de camarão e que é o carro-chefe da casa, é uma barriga de porco desossada, recheada e pururucada e o pernil ou pururuca. Que você pode chegar lá e comprar dois dedinhos se você quiser, que eu vendo no quilo. Então, é uma coisa que... Tudo lá no quilo? Tudo lá no quilo. Então, a vamos... Que preço tá o quilo lá? Só pra pessoa descartar. Da barriga de porco tá R$89,00. Da barriga de porco? É. E o pernil ou puruca R$49,00. R$49,00. O quilo? O quilo. Mas você pode chegar lá e comprar 200 gramas. Certo. Ah, só eu que como porco em casa. Então, eu quero um pedacinho fininho e, que nem eu tava te dizendo, eu rodei, fui no Mercosul aqui, procurei sobre rodisseria e o que eu abri aqui em Cuiabá, não tem. Você pode ir pra São Paulo, pro Uruguai, pra Argentina. O modelo de negócio que está aberto aqui, você não vai achar em lugar nenhum. Você pode rodar. É tudo embalado a vácuo, quantidades pequenas, família pra duas pessoas, quem mora sozinho, pode ir lá e comprar uma porção pequena pra uma refeição. O meu objetivo é esse. Tá certo. Fazer com que as pessoas economizem. É isso, porque assim, quando eu comprava rodisseria, que era eu e a esposa, eu comprava uma peça de fraldinha, almoçava a fraldinha, jantava a fraldinha, congelava a fraldinha, esquecia da fraldinha, descongelava o freezer, pegava a fraldinha e jogava no lixo. Não tem esse problema lá. Porque eu pego uma fraldinha, corto ela em pedacinhos, você vai cortar, você vai comprar lá 200 gramas de fraldinha. Acabou o desperdício. Acabou o desperdício. Natal tá chegando. E a ceia de Natal? Natal tá chegando. Desde 2013 que eu faço ceia de Natal. No dia 4 agora, eu lanço o meu cardápio de ceia de Natal. O ano passado, eu vendi em 4 dias, eu vendi a minha ceia de Natal completa, que eu atendi mais de 100 pessoas. Então assim... Põe o telefone no vídeo aí. É um volume muito grande de comida. O que vem nessa ceia? Eu tenho a ceia pra 8 pessoas e tenho a minha ceia, os pratos avustos também. Ah, quero só um pernil. Tenho, quero só uma barriga de porco. Tenho. E tenho a ceia completa também, que é pra 8 pessoas com entrada, prato principal e sobremesa. Então assim, é um cardápio farto. Mas você faz o doce também com gosto? Faço doce. Eu fiz o doce ontem. Você não pode ver doce mais? Mas eu faço doce. É porque assim, muita gente fala assim, ah, você é o chefe do doce ou você é o chefe do salgado. Eu faço muito bem a comida de sal e quando eu faço uma sobremesa, ela é... Não faço muitas, mas a que eu faço é bem feita. Bem feita. Você só não come ela, né? Não sou muito fã, mas... Não gosto de doce. Não. Bom pessoal, liga, encomenda a ceia e rápido, né? Porque... Acaba. Acaba. Graças a Deus. Que bom. E fora a ceia, 90 metros quadrados agora, de 200 metros agora de indústria, você vai começar a produzir as farofas, as famosas farofas do Tolentino e vai jogar isso pro mercado. Os supermercados vão ter. Os supermercados vão ter. A primeira estartada agora vai ser Cuiabá. O segundo momento, depois de seis meses eu vou abranger o estado do Mato Grosso inteiro. Depois eu vou pra São Paulo e Brasil. Aí o projeto futuro daqui dois anos já é uma linha de exportação que o meu rótulo vai vir tudo bilingue, vai vir tudo rótulo inglês. Então já pensando na exportação. Porque no mundo inteiro tem algum lugar que não tem crise. Tem algum lugar que tá comprando. Então pra esse lugar eu quero vender também. A gente vai lá. Bende, tá lá. Tolentino, pra finalizar o programa agora, só reforçando aí a história da ceia de Natal. Quem quiser comprar a ceia de Natal, da rotisseria Marido na Cozinha, telefone tá aí no vídeo, o endereço pra você que não conhece, queira conhecer aqui no Araes. No Araes, não. E os preços disso são acessíveis? Como é que tá os preços dessas ceias? A minha ceia completa hoje vai sair R$170 por pessoa. Um banquete completo. Banquete. Então assim. Tudo. Com tudo. Com tudo. Então é super acessível. Vai tudo embaladinho a vácuo. A pessoa pode chegar em casa e ter uma facilidade muito grande pra poder esquentar a ceia dela. Exceto as carnes, o pernil que não pode embalar a vácuo, porque senão ele perde aquela crocância. Aquela capinha crocante que ele tem. Na hora. Mas a gente vai tudo no vácuo. É muito prático. É muito simples de trabalhar com a comida vácuo. Esquentou no microondas. Esquentou no microondas, se quiser, coloca na vasilha, serve na mesa. É bem prático mesmo. O prato que você mais vende lá no final de semana? O que eu mais vendo no final de semana, o povo é carnívoro, né? Mas a barriga de porco é o carro-chefe da casa. Esse prato é de onde? Barriga de porco é a famosa pancheta, né? Que o povo chama. É um prato... Os paulistas usam muito essa pancheta, né? Mas eu não quis chamar de pancheta. O meu negócio é uma comida simples. Então eu coloquei a barriga de porco. Barriga de porco. É a parte da costela desossada, que vem a fraldinha junto. Eu enrolo ela, tempero, coloco uma calabresa no meio, aço, depois eu pego e pruru. Que eu tenho um forno especial lá só pra fazer essa pururuca. Na Itália faz muito isso também. Na Itália faz muito isso. Lá se consome muito. Acho que eu já comi isso na Itália. E aqui você só vai achar na minha rodiceiria uma comida... Comi isso na Itália. Uma barriga de porco pururucada. É só lá na rodiceiria. Especial com o chefe Tolentino Neto, da rodiceiria Marido na Cozinha. E enquanto você tá na cozinha, sua mulher faz o quê? Minha mulher come. Vai pro quarto. Come. Felicidade dela. Obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Tolentino, você de casa também. Obrigado pela paciência e audiência. E até o próximo programa. Tchau. Programa VIP. Oferecimento. Unimed Guiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. Óticas Paris Vision. Shopping Goiabeiras e Pantanal Shopping. E aplicativo Compra e Ganha. Sua empresa merece estar aqui. Baixe o aplicativo Compra e Ganha. Clique em credenciamento e fale conosco. E para pintar o люблюjetivo. E aí